Nunca mais, nunca mais, com morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais, com morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais, com morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais, com morte e choro, tristeza e dor Muito mais, nunca mais, nunca mais, com morte e choro, tristeza e dor